Fala aí galera, beleza? Estava aqui pra gente dar mais um vídeo, dessa vez galera Mais um vídeo aqui da casa Eu tô com a Larissa, tô ali com a Tamiris Tô aqui com o Majinho O Pablo, o que é isso? Enfim galera O que você tá achando aí? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o Léo A Amanda ainda tá lá E pegar o Léo Galera, a câmera tá muito boa, né? Tá muito boa A qualidade de De luz dela Tá ótimo Tá boa pra caramba Enfim galera Ela tá ali ainda Ela tá ali ainda, né? Só lembrar Eu abri aqui pra tentar dar uma olhada Mas eu tô achando melhor a gente não ir não Vamos fazer aquilo que você falou Tenta falar agora de novo Vem aqui, deixa a minha filha na frente Vamos lá, Tamiris Que merda foi essa, velho? Que merda foi essa? Meu Deus E eu fraguei todo mundo aqui, mano, na frente Ninguém tava aqui, velho Tenta conversar com ela lá, Tamiris Como é que ele? Amanda? Vale, vale Amanda? Fala aí, vale Fala alguma coisa que aconteceu Ué Tá brincando O que foi? Ela não tá aqui. Não tá? Ela não ferrou, ferrou, ferrou. Não, vamos tentar pegar mulher, mas eu não vou por ele não. É, pode ser mais, mais gente. Vamos lá por trás, vamos lá por trás. Abre aí. Mãe, vamos na sua mão lá. Deu nada aqui. Acho que foi na hora que ela bateu a porta. Quer tomar na frente, tá ministro? Não, eu não, meu, eu não tomei essa menina. Eu quero pesgar ela, eu quero saber por que ela bateu no ministro. Eu vou deixar você na frente, irmão, que tá com foco legal, tá? Passa pra mim, deixa eu tentar gravar os dois aqui. Vou olhar aqui. Tem certeza? Tenho, tenho, sério. Porque às vezes desfoca. Não, se desfocar eu tento dar um jeito, eu te chamo. De boa? De boa, vamos lá. Pra gravar os dois. Mano, se não tem o Léo aqui, cara, fazer o que? Vamos pegar ele, pô. Se sair ruim, a galera vai entender aí. Desculpa aí, pessoal. Léo? Léo? Você tá aí, mano? Calma. Sai pela porta dos fundos. Eu vou ir aí, eu vou bater na porta. Deixa eu iluminar. Não, não. Vou bater. Aqui. Eu vou bater. Nossa, duas tarefas aqui. Não, mas é pequenininha. Itália, eu vou bater. Tranquilo. Consegui, não Léo? Ajuda ele, Ita Puxa aí, mano Tá fechado, tá fechado Aqui no meio, Léo Mano, eu quebro isso aí, meu Tá louco, mano? O que aconteceu? Eu não sei, mano Eu lembrei que eu acordei aqui só, mano O que aconteceu? Você não lembra o que aconteceu, mano? Quer saber? Não vamos sair pelo surro, não Entra aqui, entra aqui Pega a câmera ali, Léo Depois a gente explica o que aconteceu Olha, você não lembra de nada, cara? Eu não sei o que eu tava quando Antes de chegar aqui Nossa, olha, você tava com uma cara de louco, mano Mano, tô assustado Pega a câmera aí Nossa, eu tava aqui, mano Explica o que? Explica pra ele aí o que aconteceu O que aconteceu? Você desmaiou Falando que tava sentindo um peso enorme nas costas Caiu no chão A gente ficou tentando te acordar Aí você ficou ali do teu lado Tá nisso também Aí quando foi do nada Você levantou Parecia um louco e saiu correndo Meu, Léo, vem aqui Passa aqui nesse vídeo Vê se vocês vão conseguir ver Vire de lado, Léo, de lado Não tem nada Não tem nada Não tem nada na sua Você tem um reflexo? Fica assim Sim, ó, olha Não tem nada Não tem Meu, eu juro Eu juro que tinha alguma coisa Ela falou que tinha uma criança nas suas costas Não, aí você tava reclamando Voltada, senhora Eu lembro Eu só lembro que eu tava lá embaixo Conversando com vocês E aí eu lembro só que você pegou lá a câmera Depois disso daqui eu não lembro mais nada Caramba Você não, sério Não lembro Fica aí Fica aí, vocês dois Eu vou ali só com a camisa Pra ver Mano, cuidado Sim, você, você, você Cuidado, mano, cuidado Nossa, cara De verdade Ô, você lembra que você bateu de frente Tipo, Amanda, não? Não Na hora que você correu? Não Não Amanda tava aqui Ficou parado na parede Tipo Tinha alguma coisa ali Não foi isso, mano? Calma Calma Calma, lá Calma, lá Tinha alguma coisa ali Mano Eu falando ali com ela Falando, vai até ali É Amanda, não? É Amanda? Mano, Amanda tá aqui Tinha alguma coisa ali Eu não consegui ver direito Mano, vocês estão de brincadeira Que a Amanda tá aqui Tava Apareceu Você vai ver depois Tava ainda Tá doendo mais Calma, calma Tranquilo Calma, calma Só aqui, tá? Tá com medo Nossa, começou a doer mais Do nada Tinha até parado um pouco a dor Você viu o que? Não sei Passou alguma coisa branca pra lá Nossa, minha mãe Tá doendo muito agora Começou a doer mais Que cores Fica aqui Fica aqui Se queres uma parte Não, não, tu só tem que Estrair nas minhas costas Vai embora Nas suas costas? Uhum Deixa eu ver Nossa, que as costas Vai lá Deixa eu ver O que é isso, velho? Nem nada Mano Velho, eu fiz um reflexo ali Não No vidro Não era o seu? Não, não era nenhum de vocês Passou andando Mano, tem algo aqui muito estranho Hoje acho que não vai dar pra gente ficar aqui não, hein Calma, mano Calma, calma 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 Galera, é o seguinte Você tava tão bem? Não dá Mas tá muito agressivo Não dá Não dá Galera Léo, cuidado, mano Galera, é o seguinte A gente vai terminar Esse vídeo por aqui, mano Não vamos ficar aqui Vamos embora? Léo Eu tô lá fora, criança Chega Você tá falando sério? Léo, ela tá olhando pra mim Criança Criança, mano Ela tá chegando Ela tá chegando perto Calma, Camila Calma Calma Não chega perto de mim Calma, Camila Calma Não chega perto de mim Calma, Camila Calma, Camila Calma, calma, calma Corta isso aí eu Filho! Galera, vamos terminar esse vídeo por aqui Vamos voltar outro dia, mano O negócio aqui tá muito estranho que tá acontecendo, velho Vamos voltar outro dia, basicamente é isso Um abraço aí, falou Corta isso, corta Chegou filho da puta, tá me dando medo